E no vídeo de hoje a gente vai ver as principais diferenças entre o cadastro negativo e o cadastro positivo no SPC e Serasa Muitas pessoas tem tido dúvidas sobre este assunto e por isso estou aqui para tentar esclarecer para você Vamos começar falando do cadastro negativo que contém informações detalhadas sobre a inadimplência Ou seja, é um cadastro que já existe há muito tempo no Brasil e que contém informações valiosas apenas sobre dívidas vencidas e não pagas Seja de empresas ou de consumidores Então este cadastro pode ser consultado por empresas que pretendem realizar negócios ou simplesmente fazer um empréstimo, conceder crédito a consumidores e a outras empresas Em resumo, através do cadastro negativo é possível saber se uma empresa ou uma pessoa está ou não em situação irregular em situação de inadimplência Mas não é possível ter uma visão mais completa do histórico de pagamentos realizado, bem como a capacidade de assumir novos compromissos Então é só para ver se está devendo mesmo o cadastro negativo Aí a empresa que quer emprestar o dinheiro, que quer fazer um financiamento, ela já pensa assim Se ele está devendo, então talvez eu não consiga receber E é por isso que muitas empresas acabam complicando quando você está com o nome negativado Mas essa é a função do cadastro negativo Já o cadastro positivo, ao contrário do negativo, ele não considera somente a inadimplência Mas ele considera também os compromissos assumidos e os pagamentos realizados por empresas e consumidores Então é uma informação um pouco diferente Em resumo, então, a grande diferença entre o cadastro positivo e o cadastro negativo É o fato que o cadastro positivo pode ser muito mais justo Porque ele vê várias coisas Vamos por, ele vai analisar se você paga suas contas certinho Não é porque você não pagou uma conta que você não paga as outras Então ele vai ver, por exemplo, se você paga a conta de luz, se você paga a conta de água Se você está pagando a maioria dos seus compromissos Então ele vai analisar por esse lado aí Já o negativo, ele vai ver só se você está devendo E não leva em consideração se você paga as outras coisas Está devendo uma vez, já se complicou Já está com o famoso nome sujo aí, né Então basicamente é assim O cadastro negativo analisa aí as dívidas E o cadastro positivo analisa se você paga certinho Se você tem um histórico bom, né Analisa várias informações aí Para poder ver se compensa ou não aí Conceder um crédito para você ou para a sua empresa Mas, em ambos os casos Seja cadastro positivo ou cadastro negativo na SPC e Serasa Serve para dar uma segurança melhor aí Para quem presta, para quem vende parcelado Para poder fazer assim uma estimativa se vai receber ou não vai receber Daquela pessoa ou daquela empresa aí que ele está vendendo Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Vou ter o maior prazer em responder Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso Canal Opinião Sincera Link na descrição E comenta aí Você conhece alguém com o nome negativado? Essa pessoa tem bastante dificuldades em fazer compras? Deixa aí para a gente poder compartilhar as experiências aqui nos comentários E até o próximo vídeo